Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, essa aqui é a nova série que eu vou começar com vocês, tá ligado? Mas tem que ter muito like, muito comentário aqui, eu quero fazer o que? Do bronze ao diamante, cara. Como seria esse do bronze ao diamante? Vocês vão ver que tem partida ranqueada aqui no COD Mobile, e eu estou bronze, cara. Então o que eu estou querendo fazer é uma série aqui no canal que chega até o diamante, mano. Será que a gente consegue chegar até o diamante? Então deixa aquele like se você gosta desse tipo de jogo, sábado e domingo é garantido aqui, caso vocês queiram. E se tiver bastante like e inscrição também no vídeo, no canal, eu vou trazer durante a semana no horário da tarde, então já deixa like no iníciozinho aí, demorou? Então vamos embora, eu botei a partida ranqueada, tá aqui, partida ranqueada, aleatório, vamos iniciar, vamos ver o que vai cair, mano. Vamos ver, vamos ver, hein. Primeira partidinha ranqueada, primeira mão, né? É. Vamos suportar aí que é a primeira partida ranqueada gravada. Mata-mata em equipe, só o level 16, 18, e isso aqui é tudo player, tá? Tudo player. O pessoal tá conectando na partida, tá dando aquela gargalada normalzinha. Bora, hein, vambora, hein. Já começamos rápido, hein, mano, sem nada, hein, já deixa like no início do vídeo aí, vamos logo, fico. Vamos pra ter mais vídeo aí nesse sábado aí, sábado não, né, domingo, amanhã vai ter outro, vambora, hein. Eu não sei como é que fala no jogo, alguém fala pra mim ali, mano, eu tenho que desativar ali, apertar Y, mas ir pra falar no jogo. Eu jogo pelo emulador do PC, hein. Vambora, vambora. Aqui sempre vem uns caras por esse lado aqui já, ó. Vou mirar aqui nesse lado. Vai, bota a cara alguém aí, vai. Bota a cara. Ninguém? Vai, milagre, ninguém botou a cara. Aqui sempre tem gente, velho. Opa, aqui tem gente, hein, gente, tô ouvindo o passo. Desce. Nossa, o cara não morreu? Como que esse cara não morreu, mano? Vambora, vambora. Ixi, já estão do outro lado já. Caralho, não vi um no cara, mano. Fiquei meio mais tenso aí, ó. Tem cara aqui, de boa. Tá, suguei, roubei, mas veio outro. Vai outro. Vai, bota a cara, vai. Prevei outro. Vou confirmar aqui. Opa. Tomando a cara. Como assim, assistente? Esse cara não conseguiu me roubar ainda. Opa, também ganhou de lado, mas ganhou. Tá bom, a gente conseguiu me dar uns 5 de vez já, hein. Já vou conseguir exportar os caras. Vambora, exporta aí. Vambora. Ó, vou jogar aqui já. Isso que eu gosto, isso. Bota a carinha aí, vai. Isso que eu gosto, vai. Assim que eu gosto. Isso, deita bem, mano. Tá nem pra te acertar quando você deita, irmão. Não sei o que vai vir aqui, mas é bom. Ah, peguei, 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 peguei. Peguei o que tinha na caixa. Vai, 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 vai. Mas a gente tá indo bem, a gente tá indo bem, mano. Já exportei todo mundo de novo. Tem cara aqui. Sabi que tinha um aqui. Vai, pega um lá. Esporta de novo. Sabia que ia pegar, irmão. Abando bala. Ó, tem cara ali, tem cara ali. Pegando aqui. Não aguento agachar, não. Não aguento agachadinha, não. Tem mais, tem mais por aí. Alguém tá exportando aqui. Eu sempre pego essas paradinhas aqui que eu acho que eu ganho ponto, né, velho. Esse negócio verde. Que isso? Ah, agarraram um míssil, velho. Tá ligado, tá ligado. Eu vou tirar essa caixa. Essa caixa não tá dando muita coisa, não. Vai lá, pega alguém, pelo menos. Esse aviãozinho, vai. Hum, tem um embaixo. Coxinha. Hum, pô, nem posso pegar essa parada, mas vou ficar pegando agora não. Ui. Ah, que merda. Para pegar de longe, velho. Hum, queimei ele. Tá bom, tiramos isso da mão dele. Tá, ele me queimou, queimei ele. Acabou. Acabou essa parada de fogo. O negócio é bala. Vai lá. Aqui tem um. Vai embora. Ganhamos. Ganhamos. Primeira partidinha ranqueada aí. De boa. Conseguimos ganhar. E a última aqui foi minha. Última aqui foi minha. Opa. E a toma. Sem ruidade. É um tiro só, velho. Aí, ó. Primeirinha do time. Ponto pra caramba. Será que a gente já sobe de level? Opa. Recruta dois. Que beleza, hein? Recrutinha dois. Vamos embora. Mais uma partidinha ranqueada. Vamos meter duas partidinhas ranqueadas por vídeo aí. Se bobear, até três. Vamos ver, mano. Tá pra meter duas ou três ranqueadas. Vamos tentar pegar mapa diferente, ó. Dezessete baixas. O cara lá matou dezenove. Acho que foi o cara do foguinho. Aquele negócio do fogo lá. Foi bom pra ele, mano. É... Deixa eu ver só o mapa aqui. Aqui a gente já jogou aquele mapa. A gente tira ele. Vamos embora. Vamos embora, hein. Aquela partidinha lá. Tava sem áudio. Voltando aqui, hein. Olha essa partidinha como é que tá, hein. Hum, vinte e sete. Vinte e sete. É, mano. É, esse mapinha aqui é razoável, mano. Sei razoavelmente ele. Vamos embora, vamos embora, hein. Eu não vou tentar essa arma aqui de novo, não, mas eu vou passar aqui direto. Let's go, let's go, hein. Quero subir rápido, hein. Ok. Vambora, hein. Vambora, vou ganhar, hein. Aleluia, alguém me ouviu. Que isso, desculpa. Brincadeira. Já foi aqui. Opa, tô vendo o passo. Ah, sabia, mano. Mano, cara, eu vou pegar na faquinha, mano. Esse vai ter troco, hein. Vai, seus trouxos. Pega a faquinha aí, vai. Pega a faquinha, pega a faquinha. Porque aqui o negócio não é faquinha, não. O negócio é tiro. Não sabe dar tiro, anda de faquinha na mão. Tem cara ali que eu vi. Pega ali. Aqui, aqui, aqui. No meio, no meio. Meio tá cheio. Então, foi ali também. Vai, anda com a faquinha na mão, vai. Anda com a faquinha na mão, que eu gosto assim, mano. Que isso? Ô, louco, eu fui pra cima da granada. Que burro, caramba, velho. Opa. Tem vários aqui embaixo. Toma. Ué, tem um idiota lá correndo de faca, mano. Aqui, aqui, aqui. Ferrou, ferrou, ferrou. Pegou a coxinha. Tá bom, tá bom. A gente tá avançando, tá ganhando. A gente tá ganhando, tá ganhando. Isso que importa. Vou meter uma granadinha aqui, ó. Fala pra você que eu não vou matar um. Ó, morreu na granada, certeza. Ó, ó. Viu? Morreu ninguém. Opa, coxinha. Que perda disso, jogadão. Coxinha. Vai, 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 vai. A gente tá quase ganhando já, hein, mano. Vambora, vambora. Vambora, vamos ganhar, vamos ganhar. Precisa matar mais três, hein. Pego. GG, GG, GG. Boa, boa. GGzaço. Voltando aqui pra última partida desse vídeo. Olha aqui, eu acabei de botar uma camuflagem de estrela, uma pistolinha. Então, no lugarzinho da faca. Eu acho melhor, tá ligado? Com acabar a bala, então a gente já tem. A gente deu uma bugueira, que eu não consegui ver o resultado final ali, mas a gente já tá quase no bronze três, cara. Então, vambora. Acho que nessa partida aqui a gente já pega, hein. Vambora, vambora, hein. Vamos ver a partidinha, como é que tá. É, tá balanceada de novo. Tá balanceadinha. Tá ruim, não. Tem dois snipers lá no time deles, cara. E essa partida, esse mapa aqui a gente já jogou, hein. Pistolinha. Olha a pistolinha camufladinha, massa, velho. E aí, ninguém tem microfone lá, guys. Então, vambora. Que isso? Tem flecha ali? Nossa, passou um cara muito rápido ali, velho. Eu não vi. Vai, vai, vai. Ladrão de kill. Ô, bichinho na broma. Porque lá a gente pega. A gente consegue matar um na pistola? Tem um cara lá. Pegamos um aqui. Pegamos um na pistolinha. Pistolinha GG. Ó, tem cara vindo à costa. Tem uma pistolinha, irmão. Ó, hi, hi, hi. A pistolinha tá contando, irmão. Toma a pistolinha. Uh, quase fui na pistolinha, velho. A pistolinha cantou agora, hein. Gostei, gostei. Vamos voltar a explotar. Onde tem gente? Tem cara aqui. Tem dois caras aqui. Vou morrer se eu deixar aqui. Toma. Boa, boa, boa. Tinha dois caras aí. Eu tomei mó tirão, mano. Tive que recuar. Tem cara aqui. Que isso, mano. Esse cara rouba muito, muito kill, velho. Ó, tem cara lá. Já tá tomando a testa. Que isso, não pegou. É pra roubar também, roubar kill também. Aqui em cima. Tem cara aqui, coxinha. Tá gostando da pistolinha. Opa, acaba a barra, acaba a barra. Nossa, a pistolinha tá cantando, filho. Vambora. Opa. Atacara, vai. Errei muito tiro, vai. Errei muito tiro. Atacara, atacara. Atacara aqui. Nossa, eu gostei muito dessa pistola, mano. Essa pistolinha, ó. Ela não me deixa na mão. Pistolinha God. Vai, vai, vai. Pistolinha God. Pistolinha God. Ufa, quase, quase, quase. Vai, 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 tá acabando. Tá ganhando, tá ganhando. Já volto aqui, vamos exportar. Já vou rodar pra cima. Não, vai usar isso aí, não. Essa arminha especialzinha, não. Agora eu vou. Onde que tem gente? Onde que tem gente? Vamos até me tranca essa arma aqui, filho. É mais, 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 mais. Eu quero mais. Isso, isso. É isso que eu quero. 40. Ganhamos, pô. Aí, hein. Olha lá, hein. Kill Ken. Kill Ken. Vambora. Nossa, essa arminha aí é mentirosa. Olha isso, cara. Tanto de bala, irmão. Então, é isso aí. Espero que você gostasse do vídeo. Três partidinhas ranqueadas aí. Então, eu trago uma série. Pelo menos tentar trazer três partidas todo vídeo. Então, deixa aquele like. Compartilha. Valeu, falou. E até o próximo vídeo. Vamos ver aqui os resultados, hein. Se não bugar de novo. Vamos ver o resultado. Como é que foi. Quantos kills que eu fiz. Ficamos em primeiro. De boa. Piroco. Recruta. Subimos para a recruta três. Aí, ó. Recrutinha três. Vambora, hein, guys. Então, já deixa aquele muito like. Amanhã tem mais, hein. Então, valeu. Falou. E fui. Tchau, tchau.